Uma doença relativamente comum no inverno e de sintomas bem conhecidos. Conjuntivite é cada vez mais frequente durante o inverno. A conjuntivite é aquilo, né, que deixa a gente com o zóio tudo vermelho, coça uma barbaridade. Eu, graças a Deus, não tive. Eu tive, tinha tersol, que é outra coisa, não tem nada a ver. Já teve tersol, Luísa? Tersol é aquela birruguinha que aparece aqui no zóio. Você tem que esquentar o dedo aqui assim, ó. Aí você põe e joga pra trás três vezes. Não dá risada, é sério. Funciona quando você tem tersol, não é verdade? Você esquenta o dedo assim, faz aqui a hora... Não, a Paula tá dizendo que é com aliança. Eu faço, é com o dedo que eu aprendi. Você faz aqui, a hora que esfria, você joga a hora pra trás e fala assim, sai pra trás, dona virruga. É assim que você fala, e aí dá certo. Mas aqui que a gente tá falando é de conjuntivite. Por isso que a gente preparou uma reportagem especial pra você. Tá aqui, ó. Uma doença relativamente comum no inverno, de sintomas bem conhecidos. O olho vermelho, coceira. O olho lacrimejando, coceira. Sensação de que tem areia nos olhos. Até hoje, o Osvaldo só tinha ouvido falar. Mas aos 26 anos, pegou conjuntivite pela primeira vez. Teve alguns casos na faculdade e eu achei melhor viver logo isso daqui, porque vai que piora, né? Uma coceira estranha, assim, repentina no olho, assim. Começou uma sensação de areia também. Ficou bem ruim mesmo. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, os casos de conjuntivite viral aumentam em até 90% nessa época do ano. Para essas e outras doenças que afetam a visão, o Dia Mundial da Saúde Ocular traz o alerta. Com os olhos, não se brinca. As pessoas, durante o período do frio, elas ficam em locais mais fechados. Há uma aglomeração maior de pessoas. E isso facilita na transmissão do vírus. O vírus, ele é transmitido de uma pessoa para outra, através das secreções oculares mesmo. E, geralmente, tem que ter contato do local para o outro olho do paciente. Então, o paciente, na verdade, ele tem que entrar em contato e colocar a mão em contato com os olhos para poder pegar a conjuntivite. E isso, nesse processo, é bem facilitado, digamos, no inverno. Nós temos aproximadamente 39 milhões de pessoas que sofrem de cegueira no mundo, dentre causas reversíveis e irreversíveis. 246 milhões de pessoas que têm um déficit visual importante. E, segundo o OMS, 75% desses casos poderiam ser evitados com a simples consulta oftalmológica. Atenção, cuidado e prevenção. Segundo o médico, as medidas valem para todas as épocas do ano. Mas, no inverno, merecem um reforço, já que algumas doenças se transmitem com mais facilidade. É importantíssimo lavar as mãos toda vez que você lembrar, sem motivo algum. Pode lavar a mão, porque isso é uma forma muito importante de reduzir a transmissão da doença. Outras coisas é evitar o contato com o doente, evitar braços, evitar beijo no rosto. Fronhas de travesseiro, a gente tem que trocar na casa de pessoas que têm conjuntivídeos, você tem que trocar fronhas de travesseiro, tem que trocar lençol, porque tudo isso é um meio para transmitir. Outras coisas é um meio para transmitir.